Conhece a igreja de São Paulo, a tal de Catedral da Sé, não? Estive por lá, homem do céu. Estive por lá... Não, depois não acertamos, depois não acertamos. Estive por lá, rapaz, e entrei na Catedral da Sé tomando meu mate. E o mate deu-lhe uma roncada. As veinhas tudo olharam para trás, homem, e eu quase morri de vergonha. Me enfiei nos bancos, assim, e isso vem uma cumbuquinha, aquela para você carcar dinheiro. Antigamente era um prato desse tamanho, assim, né? Tu botava uma nota de um, pegava uma de cinco, fazia o troco para o padre, né? Agora não, uma cumbuquinha, tu botou, não tira mais o dinheiro. Coisa séria. Aí veio aquela cumbuquinha, orelhei, orelhei, tirei um troquinho do bolso e carquei lá. Uma notinha de dois, me benzi, estou na igreja e colaborando ainda. Isso uma veinha me bateu aqui, eu dei uma olhada, ela me alcançou uma nota de cem, ó. Eu dobrei, uma dor na consciência, pensando, essa veinha carniça ganha um salário mínimo e dando cem para a igreja. Eu, sujeito são de lombo, não trabalho porque não gosto, mas até podia, né, tio? Tá? Dei dois reais e achei que estava bafando. Disse a veinha me bateu, não, digo, mas que que foi, não, não. Os gaúchos. Ô, senhora, ateu, caiu quando tu tirou o dói. Me quebrou no meio, né, tio? Tive que dar risada para não chorar, homem. Tive que dar risada para não chorar.